Meu nome é Carlos, eu sou guia turístico daqui do Pantanal Norte. Estou aqui no Pantanal. Muitas vitórias regem aqui do lado. Acabamos, terminamos de fazer uma atividade de passeio de barco. Nós vimos três asapentadas adultas e dois filhotes. Foi um passeio fantástico. Vimos também ariranhas, grupo grande de ariranhas, jacaré, capivara e bugio, macaco prego. Foi um passeio fantástico. Se você quiser conhecer o Pantanal, vem fazer uma experiência com a gente, um tour no Pantanal Norte. Eu garanto que você não vai se arrepender. É a minha promessa. Carlos, Pantanal Tour Guide.